Existem muitas maneiras de estudar hoje em dia, tanto vídeo-aulas, aulas ao vivo, apostila, livros e vários outros formatos que esse conteúdo se apresenta e é exatamente por isso que muitos estudantes ficam confusos em como, qual estratégia que eu utilizo para estudar com mais eficiência todos esses formatos. Nesse vídeo eu vou te passar estratégias específicas e passo a passo para que você consiga aprender com muito mais velocidade. Velocidade é a palavra principal do vídeo de hoje. Olha, eu não vou entrar muito em teoria das técnicas, eu vou literalmente ensinar para você qual é a estratégia e como que você vai aplicar em situações bem específicas. Então hoje é aquele vídeo que você vai precisar fazer a anotação de um algoritmo, de um passo a passo, para sempre estar ali perto com ele, para você seguir nos seus estudos. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da AutodidatasAcademy.com E antes de começarmos o vídeo de hoje, olha só, você precisa deixar salvo no seu celular ou no seu computador o meu livro digital 11 estratégias avançadas de estudos. Lá dentro você vai aprender estratégias para cada uma das três fases da sessão de estudos. Se você nem sabe o que é uma sessão de estudos, você tem que assistir outros vídeos aqui para entender mais sobre como isso tudo funciona, beleza? Para essa aula aqui você não vai precisar de papel e caneta, nem muito mais coisas. Você pode abrir um aplicativo de anotação e simplesmente deixar ali os tópicos, passo 1, passo 2, passo 3. Da mesma forma como você resolve uma questão de matemática, lembrando da fórmula e lembrando da sequência que você tem, todas essas coisas você lembrar, o passo 1 é isso, passo 2 é isso, passo 3 é isso, tá entendendo? Então aqui é a mesma coisa, é muito fácil, muito simples, é só seguir a fórmula, as fórmulas que eu vou te passar aqui. Eu vou assumir aqui que você já fez o processo de planejamento, lembra? Existem três fases do estudo, o planejamento é a primeira delas. Eu sempre falo de planejamento nos vídeos, então eu vou assumir que você já sabe e já fez o seu próprio planejamento. A primeira coisa, eu quero passar uma estratégia específica para quem assiste aulas ao vivo sem replay. Isso hoje em dia é muito raro você ver, quase sempre a gente tem acesso a essa aula depois. Por exemplo, quando eu estudo lá no Descomplica e assisto uma aula ao vivo, tem sempre a gravação dessa aula depois, o que me ajuda bastante a voltar depois e usar as outras estratégias para essa aula. No caso, se você está numa situação onde isso não é verdade, faça o seguinte. Faça anotações por meio de tópicos, dando mais importância, ou seja, a prioridade principal é em capturar as palavras-chaves e entender o raciocínio passado pelo professor. Você tem que prestar atenção para ver se o que o professor está passando fez sentido na sua cabeça, se não fez e for possível, tire dúvidas com o professor. E, por exemplo, eu estou imaginando aqui uma sessão, uma série de palestras que você está, ou num evento que você está, onde você não vai ter acesso às gravações. Isso aí pode ser bastante importante. Entenda o raciocínio e anote a palavra-chave. Anotar essa palavra-chave é bastante importante, estudante, porque é ela que você vai utilizar para recordar o conteúdo depois. E eu recomendo demais, como eu falei, é um passo a passo, você vai precisar fazer essa recordação imediatamente após a palestra. Porque, apesar de você criar essas pistas no decorrer da palestra com palavras-chaves, quando acabar a palestra e começar uma outra, e começar uma outra, e você seguir a sua vida normalmente, simplesmente olhar para aquele material cheio de pistas, não será necessário para você recordar de todo o assunto. Isso só vai acontecer se você, conforme o tempo for passando, for revisando o material e adicionando informações extras. Então, você viu a aula, você fez as anotações, e você, após a aula, relembrou as coisas mais importantes por meio dessas palavras-chaves. E aí, uma semana depois, um mês depois, você volta novamente e tenta pensar mais sobre essas anotações. As palavras-chave só serão úteis na fase da captura, mas na fase da recordação, você vai precisar progressivamente aumentando o peso ou o volume de anotações feitas no decorrer dos dias. Para aulas gravadas, faça o seguinte. Antes de assistir a aula, escreva em um papel tudo o que você conseguiu se lembrar sobre o tema. Então, no meu curso sobre leitura dinâmica, eu explico bem sobre isso daqui. Você vai fazer uma pré-leitura, mas aí, se for uma aula, você pode fazer um pré-estudo sobre esse material. Olha, esse material, esse exercício não leva muito tempo, cerca de 5 minutos é mais do que o suficiente. Você simplesmente está tentando acordar o seu conhecimento prévio sobre aquele assunto. Você pega um papel, pega uma caneta e tenta escrever ali, ao máximo, tudo o que você se lembra sobre aquele assunto. Tudo o que, no decorrer da sua trajetória de estudante, você conseguiu anotar. Você vai escrevendo, 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 escrevendo e ali você vai ter um material ali pronto. Você vai ter que ir acordado o seu conhecimento prévio e aí você pode ir para a aula e consumir o conteúdo. Mas você precisa se lembrar de que, ao final da aula, como no primeira situação, você vai precisar fazer uma comparação entre as anotações realizadas no decorrer da aula com as informações que você anotou anteriormente. Fazendo assim, você dá à luz a um outro material, que eu vou te explicar daqui a pouco. Eu sei, estudante, que você está querendo acelerar o seu aprendizado. Há muito tempo que não vê o resultado nos seus estudos, está se sentindo meio travado e, às vezes, passam-se semanas e meses e a sua pontuação, as suas notas não parecem aumentar. E pode ser exatamente por isso que você está vindo aqui no meu canal e encontrando essas maneiras mais eficientes de estudar. Exatamente por isso que eu quero te convidar para assistir uma aula exclusiva, onde eu explico as quatro estratégias gerais do estudo eficiente. São quatro maneiras de você visualizar as ações que precisam ser feitas e, depois, planejar o que você vai fazer. Eu chamo isso de plano massivo, onde você vai, literalmente, entender como tudo funciona e estruturar a maneira como você está aprendendo a partir desse conteúdo. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, mas você pode ir lá e assistir a aula através do link que está aqui na descrição. Então, continuando. Para livros didáticos e apostilas. Primeiro, livros didáticos e apostilas têm uma maneira muito interessante de ser distribuído. Como assim? Quando você tem um livro didático, você pode pular direto para os exercícios. A maioria dos exercícios de livros didáticos são exercícios de fixação, ou seja, eles trazem na mente o que você acabou de consumir. Então, o que você pode fazer? Você pode começar lendo os exercícios de fixação, tentando resolver para ver se você consegue ativar o seu conhecimento prévio. Não conseguindo, você volta e busca, não consome, busca no material do livro as informações ou os conhecimentos necessários para responder esses exercícios. O interessante é que, como você está utilizando o livro didático como um critério de teste ou de treinamento, você também pode buscar por fontes externas ao livro ou à apostila pelas respostas dessas perguntas desses exercícios. Então, estudante, não se acanhe, vá em busca, pesquise mesmo na internet, no YouTube, no Google, para ver se você consegue entender aquele tópico. Para livros didáticos e apostilas, é assim que eu recomendo que você faça. É muito importante você fazer essa aquisição, como eu te expliquei nas técnicas passadas. Mas a gente já está aqui na técnica 4 e eu percebo que é necessário que eu te ensine, estudante, a fazer a memorização desse conteúdo. Porque não adianta nada você fazer a aquisição, consumir muito material, se você não fizer a consolidação ou a memorização. Na hora da prova, você ainda vai tirar uma nota ruim. Na hora de uma conversa, você ainda vai ter aqueles brancos. Não vai conseguir recordar do material, porque a manutenção desse material não está nem um pouco feita aí na sua memória. Então, é bastante importante que eu te explique as próximas dicas aqui. Depois de consumir o material, chegou a hora de memorizar esse conteúdo. A primeira coisa que você vai fazer é reler as anotações realizadas durante a aquisição e criar um conteúdo específico para revisão. Sim, o material de revisão é diferente do material que você está usando para fazer anotações. Por exemplo, quando eu ensino a fazer anotações eficientes, eu recomendo que você prepare o material depois da captura. Como assim? Você assistiu a aula, você capturou. Aquele material ali está muito bagunçado. Aquele material ali não está organizado de uma maneira para fazer a manutenção desse conteúdo no longo prazo. Então, você vai precisar fazer, por exemplo, um fichamento, que é um material específico para revisão. Ou ainda, um flashcard, que é um material específico para revisão. Então, estudante, existem técnicas que são específicas para essa fase dos estudos. E é exatamente por isso que eu estou te recomendando aqui que você faça isso. A quinta coisa que eu quero falar para você é que a batalha é o estudo diário, mas a guerra é contra a curva do esquecimento. Lembra que a gente está sempre consumindo muito material. A nossa rotina diária de estudos é basicamente isso. Sentar e ler, sentar e ver a aula, sentar numa sala de aula ainda. Então, isso se torna uma coisa que a gente lida diariamente e percebe como sendo a coisa mais normal do mundo. O problema é que nenhum professor nunca falou a palavra curva do esquecimento, para mim, pelo menos, e para a maioria dos meus alunos, para você ter uma ideia. Então, é importante que você coloque na sua cabeça que a batalha é o estudo diário, a rotina diária. Mas a guerra mesmo, a luta geral, é contra a curva do esquecimento. Essa curva, ela determina ou ela mede a sua taxa de esquecimento. Ou seja, aquele conteúdo que você se esforçou tanto para aprender, será esquecido. Não tem muita brincadeira. Muitas das coisas, você pode dizer, ah, Adriano, mas eu estudei isso e não esqueci e nem precisei revisar. Então, a maior parte do conteúdo que você vai estudar será esquecida. Por algum motivo, outros conteúdos, eles se fixam na sua memória de longo prazo com a maior facilidade. Mas isso não é a regra, é a exceção. Então, você vai esquecer a maior parte do conteúdo que você estuda. Então, você precisa fazer, ou pelo menos no seu planejamento, precisa estar ali alguma coisa reservada para cuidar dessa fase. Porque ninguém merece ficar horas e horas por dia estudando para, em um mês, esquecer todo o conteúdo. Por exemplo, uma das taxas de uma palestra de uma hora, onde fizeram um estudo da curva do esquecimento, eles perceberam que em 30 dias, se a pessoa não revisar ou fazer alguma coisa com o conteúdo, cerca de 3% desse material ainda está lá presente. Ou seja, de uma palestra de uma hora. Imagina, você está vendo palestras de uma hora todos os dias. A aula média costuma ter 50 minutos. Entende? Então, você precisa, sim, fazer um esforço aí para cuidar dessa curva do esquecimento, fazer a manutenção da sua memória para não esquecer o conteúdo. Como que você faz isso? Olha só, agende os momentos da sua semana para revisar o conteúdo. Tenha no seu planejamento o momento para fazer revisão. Tenha claro quando essas revisões vão acontecer, qual é a forma que você vai fazer e quantas horas que você vai dedicar por semana a elas. Você não fez no seu planejamento, assim, ó, eu vou estudar 10 horas por semana, 20 horas por semana. Então, quantas dessas horas você vai dedicar à memorização? É importante demais que você tenha isso claro. Olha, estudante, o passo final é uma estruturação da sua sessão de estudos. Eu falei que eram três fases da sessão de estudos, mas em cada fase vão algumas técnicas diferentes. Exatamente por isso que você vai precisar de um material um pouco mais aprofundado. Eu preparei um livro digital gratuito, onde você vai baixar e vai ter várias técnicas ali que você vai conseguir utilizar para cada fase do aprendizado. O que eu peço que você faça é que você me dê um feedback, me diga lá a sua opinião sobre o conteúdo, se estava bem escrito ou se não estava, o que você mudaria ou quais são as suas recomendações. Me fala lá que eu estou sempre alterando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, talvez a cor não seja muito interessante, talvez tenha que mudar a cor, entende? Então eu quero esse feedback de volta. E nesse vídeo aqui você aprendeu as cinco maneiras incríveis para que você consiga aprender um conteúdo muito mais rápido. E agora o que você tem que fazer? Você tem que revisar esse conteúdo que você anotou aí, né? Você anotou e você tem que decidir o que você vai fazer a partir de agora. Não esquece de ir lá naquela aula onde eu recomendei para você, onde eu vou te mostrar como pensar melhor os seus estudos para que você consiga estudar de maneira eficiente. E até o nosso próximo encontro, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você amanhã, porque aqui na Autodidatas Academy tem vídeos todos os dias. Tchau! Tchau!